O dia foi difícil também na grande São Paulo, a cidade de Osasco decretou estado de calamidade por conta das fortes chuvas que afetam a capital e também as cidades vizinhas. O município foi um dos mais atingidos pelas chuvas. O deslizamento de terra no Morro do Socorro assustou moradores e muitas famílias ainda estão no local. A casa da Fernanda fica na encosta do morro. Ela estava com o marido quando houve o deslizamento. A gente viu as pessoas gritando e fomos, eu fui correndo abrir o portão. Cheguei no portão, veio a avalanche. Eu paralisei, só que a gente não sabia que tinha a criança aqui. Três pessoas ficaram feridas. Um menino de oito anos ficou sob os escombros. Os moradores fizeram um vídeo no momento do deslizamento. Nesta área, 22 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Aqui é o local mais próximo que a gente consegue chegar para mostrar como ficou essa área. Podemos perceber que tudo veio abaixo. E por isso, as casas que ficam aqui ao redor foram todas interditadas, por causa do risco que o morro ainda oferece. Osasco entrou em estado de calamidade. A cidade registrou um dos maiores volumes de chuva dos últimos sete anos. Aqui no Morro do Socorro, são vários pontos de deslizamentos. 80 famílias estão desalojadas. Algumas estão na casa de parentes. Outras foram encaminhadas para um abrigo. As famílias foram cadastradas, acolhidas num programa assistencial e habitacional. Todas elas dormiram em locais seguros, com alimentação, higienização, acolhimento emocional também, que é muito importante nessas horas. E todas elas estão sendo cadastradas para serem acolhidas nos programas da Secretaria da Habitação. Aqui é um local de difícil acesso. No fim dessas escadarias é onde está o local que ocorreu esse desmoronamento. Os bombeiros estão aqui, acompanhando a Defesa Civil, e estão fazendo esse trabalho para avaliar as casas e o risco. Nós estamos fazendo uma avaliação novamente de risco, onde se for necessário vai fazer a interdição de algumas moradias e a retirada de algumas famílias. Neste outro ponto do morro, as casas também foram interditadas. Algumas famílias simplesmente não têm como deixar o local. Dormindo no carro e a mulher está dormindo na casa dos outros aí para cima. A casa da dona Francisca foi condenada pela Defesa Civil. E por enquanto ela está dormindo na casa da filha. É preocupante, porque eu não posso deixar sozinho, eu tenho que dormir e vigiar ao mesmo tempo.